Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Olá, irmão e irmã em Cristo, amigos pela fé. Estamos no quadro Maria da Igreja, com o título Maria Grávida. A Igreja contempla a imagem de Maria Grávida no quarto domingo do Advento. Estamos aqui com a coroa do Advento, com todas as velas acesas, e acendemos hoje a quarta vela, a branca, que simboliza a pureza de Maria, que já está se aproximando a grande noite de Natal, onde vamos fazer memória do nascimento do Menino Deus, que pelo sim de Maria, Ele veio ao nosso encontro. Deus desceu do céu e veio habitar entre nós. E Maria, Maria com o seu sim, cheia de graça, de compromisso, de responsabilidade, ela permitiu que o Salvador viesse nos salvar ao nosso encontro. Ela permitiu, se fazendo instrumento, de gerar em seu seio o Menino Jesus, o Salvador do mundo. O sim de Maria trouxe tudo de bom para a vida da humanidade. O sim de Maria e o sim de José, ambos disseram a Deus que estavam prontos para servi-lo. Mesmo em meio às dificuldades, mas se colocaram à disposição de Deus. O casal José e Maria, que tinham seus planos pessoais, mas com a experiência de fé que os dois tinham, Deus vem ao seu encontro, eles percebem a presença de Deus e dizem, Eis aqui, envia-me, Senhor. E com esse sim de Maria, ela trouxe Jesus ao mundo, ela deu a luz a Jesus. E esse sim de Maria, isso trouxe lá na frente, bem na frente, no alto da cruz, o sim de Maria, mais uma vez, que Jesus a entregou a João Evangelista como mãe. E o sim de Maria se estendeu a toda a humanidade. Maria não era só a mãe de Jesus, mas Maria se tornou a mãe de todos nós e o bonito e o forte é que o seu próprio filho, Jesus, declarou isso, oficializou. E Maria, que se tornou discípula do seu filho, ela disse sim mais uma vez. E Maria é a nossa mãe, a mãe que nos protege. a sede de sabedoria. Por isso, é importante contemplar Maria, trazer Maria para a nossa vida, porque é uma escola para aprendermos com ela a melhor maneira de seguir o seu filho, Jesus. protege todas as mães, protege todas as mães, protege as mães, as mulheres, as mulheres que estão grávidas, que já estão nos dias de dar a luz a seus filhos, que se sintam protegidas e amadas em teu amor de mãe. e carrega-nos no colo, ó mãe querida, para que possamos, cheia de Deus, como ti, ó mãe, olharmos a vida como um novo horizonte e assim vamos dando sentido à nossa vida diariamente. Por isso, vem, 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 Senhor Jesus. Vem, vem, Senhor Jesus. E esse, Senhor Jesus, que venha morar em mim, morar em você e permanecer vivo em nossa vida e assim seremos corajosos, fortalecidos na fé para enfrentarmos qualquer obstáculo. Meu irmão, minha irmã em Cristo, amigos pela fé, convido a você agora para deixar o like aí no nosso vídeo. A você que está assistindo o vídeo agora, não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe. Convido também a você agora, nesse momento, para rezar comigo a Ave Maria, louvando a Nossa Senhora pelo sim, o sim do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã em Cristo, até breve, se assim Deus nos permitir, Salve Maria.